Sei que você fez os seus castelos Que sonhou ser salva do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou e estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espada do seu salvador Que no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Da solidão Com a força do meu canto Esquento o seu quarto Pra secar seu canto Aumento o rádio Aumento o rádio Me dê a mão Me dê a mão Filosofia e poesia é o que dizia minha avó Tão mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que este homem seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Com a força do meu canto Esquento o seu quarto Pra secar seu canto Aumento o rádio Aumento o rádio Aumento o rádio Me dê a mão Me dê a mão Filosofia e poesia é o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que este homem seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de ser Mesmo que seja eu